Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o Métrio Oliveira. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje, quero lhe convidar para fazermos uma reflexão de um conceito cada vez mais valorizado no ambiente profissional de trabalho. É o trabalho em equipe. Cada um de nós é uma peça fundamental em uma organização. Uma colmeia de abelha é um belo exemplo de trabalho em equipe. Dentro da colmeia, nós temos a abelha rainha, que é um tipo de alta executiva. Temos também os zangões, são aqueles que cuidam da nova polem. Na colmeia, tem ainda as abelhas operárias. As abelhas têm um senso incrível de hierarquia, respeitando sempre umas às outras. Quando uma abelhinha sai sozinha em busca do neta em uma flor, ela se sente orgulhosa, pois faz parte de uma equipe incrível. E você também se sente feliz e orgulhoso por fazer parte da equipe que você está inserido? O talento vence jogos, mas o trabalho em equipe ganha campeonatos. Esta frase é do fenômeno do basquetebol Michael Jordan. Nos lembra a importância do coletivo no ambiente de trabalho. Esta prática nos possibilita colher bons resultados. O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprendem novas tarefas. Trabalho em equipe ou trabalho de equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema, ajudando umas às outras. Em um trabalho de equipe, não há culpado. Quando um membro erra, todos erram. O bom funcionamento de uma equipe vai depender da personalidade de cada elemento da equipe e do relacionamento entre eles. Alguns tipos de personalidade são mais compatíveis com os outros e quando dois tipos de personalidade trabalham junto, a equipe sai beneficiada. Um ambiente saudável e agradável é também essencial para o trabalho em equipe. Desta forma, cada elemento deve colocar a equipe em primeiro lugar e não procurar os seus próprios interesses. Além disso, é importante haver empatia para que o trabalho exercido seja mais eficaz e prazeroso. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe requer muitas horas de convivência e, por isso, a harmonia e respeito devem ser cultivados em todas as ocasiões. O novo mercado de trabalho é baseado no conhecimento e o sucesso é moldado em ambientes de trabalho de trabalho que são continuamente reinventados para liberar o grande potencial da inteligência humana. Os temas do momento são respeito, participação, envolvimento, trabalho em equipe, autogestão e inteligência emocional. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Gratidão por assistir este canal. Quero finalizar com um pensamento bastante pertinente ao tema. Seja simples e modesto. Se você possui qualidades notáveis, cedo ou tarde, outros notarão isso, como também descobrirão suas imperfeições. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Oliveira, o Mestre Aprendiz.